Olá a todos! Eu quero começar esse vídeo dizendo muito obrigado pela audiência. Eu estou tão agradecido pela audiência que eu pensei numa iniciativa aqui. Eu estou pensando em fazer um workshop de Kubernetes, onde eu vou montar um cluster online, e aí a gente vai fazer um evento ao vivo, live, onde eu vou ter a oportunidade de interagir com vocês e vocês comigo. Eu conhecendo vocês, vocês fazendo perguntas e a gente fazendo esse workshop juntos. E aí eu preciso ter uma ideia de quantas pessoas estariam interessadas nessa iniciativa. Para isso eu preciso de algumas gentilezas de vocês. Uma, eu gostaria que se possível, as pessoas que estivessem interessadas nesse workshop, clicassem aqui no link embaixo, que eu vou deixar na descrição, e deixe seu nome e seu e-mail simplesmente para me contar o número de pessoas. O e-mail também vai servir para eu entrar em contato com vocês, mandando informações a respeito dessa possível iniciativa. O segundo favor que eu peço é que vocês cliquem em inscrever nesse canal, e o terceiro é que ativem as notificações para vocês ficarem sabendo dos acontecimentos desse canal. Onde eu tenho falado de Docker, comecei a falar de Kubernetes, e nós vamos ter vários outros assuntos, como práticas DevOps, microserviços, desenvolvimento de aplicações Java, serverless, service mesh e muitos outros. Então, para isso eu peço que vocês se inscrevam no canal. Meu nome é Rafael Benevides, eu sou diretor de Developer Experience na Red Hat, e hoje vocês vão ver como exposto serviços no Kubernetes. Então, vem comigo! Semana passada eu mostrei um vídeo com uma introdução a Kubernetes. Hoje nós vamos usar a mesma aplicação que nós utilizamos na semana passada como exemplo. Então, para isso é necessário que a gente tenha um contexto. Para eu poder contextualizar, deixa eu mostrar aqui a aplicação de exemplo que nós temos utilizado. É uma aplicação que tem um front-end escrito em Node.js, que ele pega uma mensagem de Hello, no serviço de Hello World, e ele faz um get e post de mensagens nesse serviço chamado guestbook. Essas mensagens são armazenadas no banco de dados MySQL. Então, ou seja, esse aqui é o front-end da aplicação. Quando eu clico no Submit, o serviço de guestbook service é chamado para criar as mensagens e armazenar. O guestbook service retrieve, é buscar as informações, e o Hello World service é invocado para simplesmente mostrar uma mensagem de Hello. Então, vamos dar uma olhada aqui no cluster. Vamos fazer um clear aqui e chamar o kubectl get pods. Então, eu tenho aqui os pods sendo executados. O pod com front-end, um guestbook service, Hello World service e o banco de dados. Aqui, se eu fizer também um kubectl get service, kubectl get service, eu vou ver os serviços correspondentes para cada um desses pods que foram implantados. Eu tenho uma SQL, o Hello World service vertex, o guestbook service e o front-end UI. E aí, a princípio, não tem muito a questão de entender por que eu tenho a relação de um para um. Mas, se eu vier aqui, fizer um kubectl exec menos it dentro do guestbook service e executar o processo bash, uma vez que eu tenho o bash lá dentro, eu consigo fazer o seguinte, olha só que aqui no serviço, cada um deles tem um IP único que é válido para todo o cluster. Então, não importa se eu tenho 10, 100 nós dentro desse meu cluster, esse IP aqui é único. Então, eu estou dentro do guestbook service e eu vou invocar o Hello que está em outro pod. Eu nunca acesso direto no IP do pod, porque pode ser que o pod morra e renasça com outro IP. Então, eu sempre uso o IP do service. Então, olha só, se eu fizer aqui um curl, http, dois pontos, barra, barra, e o nome do IP na porta 8080, no caminho API, Hello Rafael, eu vou ter aqui a saída Hello Rafael e o nome do pod. Então, é o mesmo nome do pod aqui, ele é apresentado. Então, eu acessei pelo IP. Só que é uma boa prática na internet a gente nunca acessar diretamente recursos pelo IP, porque o IP pode mudar, mas o nome não. O nome tem que ser único, tanto que eu não consigo criar dois serviços com o mesmo nome. Então, eu vou fazer o seguinte, para provar para vocês que o IP muda, eu vou deletar esse serviço aqui, Hello World Service, que tem o IP 172.30.94.235, e vou criar novamente com kubectl create-f, Hello World Service, service e email. Se eu fizer um kubectl get-service, o que era 94.235, virou 224.195, tanto que agora eu não consigo acessar mais. Você vê que ele fica esperando, esperando o resultado. Então, em vez de invocar o serviço pelo IP, nós vamos invocar pelo nome. Então, curl, http, dois pontos, barra, barra, o nome do serviço na porta 8080, barra API, barra Hello, barra Rafael. Esse nome aqui, não importa se eu criar, recriar, se o IP trocar dentro do cluster, eu sempre vou conseguir acessar o serviço. Vamos além do mais. Vamos fazer o seguinte, um laço. Enquanto for verdade, faça um curl no serviço http2.barra, barra, Hello World Service Vertex, na porta 8080, barra API, barra Hello, barra Rafael. Durma por um segundo, salte uma linha e pronto. Então, a cada um segundo, você vai ver que ele traz o resultado desse serviço aqui, sempre executando o mesmo pod, porque eu só tenho um pod na aplicação. Só que se eu fizer aqui, kubectl get deployments, e onde cada deployment tem um pod sendo executado. Se eu fizer agora kubectl scale deployment hello world service para ter três réplicas, à medida que essas réplicas aqui forem inicializadas, a gente vai ver elas fazendo parte aqui do pool de conexões. Então, olha só, eu tenho o B58T, o X62SZ e o N95S5N. Então, esses pods, eles são acessados aqui de maneira quase que randômicas. Alguns deles acabam repetindo mais de uma vez, como é o caso aqui do N95S5N, mas, em geral, eles funcionam de maneira round-robin. Só que nem sempre a aplicação, ela segue o 12Factors, que é outro assunto que nós vamos falar em alguns vídeos aqui do DevXTime. Aplicações cloud-native que seguem o conceito de 12Factors, elas nunca guardam estados. Mas se você pegou uma aplicação que guarda estado e, de repente, você tentar acessar através do serviço, cada hora a sua aplicação, a sua requisição, vai cair num pod diferente e você não vai ter o estado da sua aplicação lá. O Kubernetes tem suporte para esses casos. Olha só, se a gente fizer um kubectl describe service hello world service vertex. O que ele vai apresentar? Além do nome, do namespace, do tipo que é cluster IP, do IP, que é único para todo o cluster, quais são os IPs dos pods que vão receber essa requisição, ele tem uma afinidade de sessão aqui que é nenhuma. Ou seja, não tem afinidade de sessão, é realmente para stateless. Cada hora a requisição vai cair num pod. Só que eu posso trocar isso. Olha só, eu posso fazer um kubectl edit service, hello world service vertex, e isso vai abrir o editor padrão, que no caso aqui é o VI, e eu posso vir aqui onde está escrito session affinity e trocar para a afinidade por cliente, pelo IP do cliente, client IP. Olha só, quando eu salvar isso, automaticamente você vai ver que agora todos os pods passam a ser, eu só vou ter acesso no pod n9s5n. Enquanto o cliente for o mesmo, eu sempre vou cair nesse pod, porque eu criei uma afinidade baseada no IP do cliente. Lógico que se eu voltar aqui e falar que não tem afinidade nenhuma, vamos fazer isso, afinidade nenhuma, vamos apagar essa configuração aqui, e salvar, olha só o que acontece, automaticamente ele volta a acessar todos os pods de maneira randômica. Ok? Esse é o básico de serviço. O que mais que a gente tem aqui de serviço? A gente viu que a gente tem o front-end UI, que também tem um cluster IP, só que se a gente for dar uma olhada na documentação do Kubernetes, e a gente vier aqui onde está escrito serviço, e a gente for lá publicando os seus serviços, os tipos de serviços existentes, a gente vai ver que os valores possíveis para o tipo é, ou são, cluster IP, node port, load balancer, external name. o default, o valor default, se eu não especificar nenhum tipo, é sempre cluster IP, que é ou seja, é um IP único para o cluster, a gente viu isso, acabamos de ver isso. Agora, se eu especificar, se eu trocar o tipo de serviço para node port, ele vai fazer o quê? se eu tiver 100 máquinas no cluster, todas as 100 máquinas vão abrir a mesma porta, uma porta randômica que o cluster, que o Kubernetes vai me dar, essa porta, quando eu acessar ela, ela vai localizar através do selector, quais são os pods que respondem, onde estão sendo executados esses pods, dentro do cluster, e vai mandar a requisição exatamente para lá. Então, vamos fazer isso, nós vamos pegar agora, o serviço, vamos editar aqui, o serviço, front end UI, e onde está, o tipo dele, como cluster IP, a gente vai trocar para node port. Se eu fizer agora, o que você tem é o get service, olha só o que acontece, vamos ampliar a janela aqui, eu tenho, o tipo desse serviço é node port, mas, ele criou também um mapeamento, sempre que eu tenho, o número da porta, dois pontos, o número de outra porta, isso significa que a porta 80, desse serviço, está sendo, percebida, ela está sendo possível de ser acessada aqui, na porta 387, então olha só, o IP do meu cluster aqui, se eu rodar o comando mini shift IP, é um 9268, 6457, tanto que eu posso fazer, crawl, HTTP, dois pontos, o IP do cluster, e se eu passar essa porta aqui, 3867, olha só, ele vai me responder com a página principal da aplicação, tanto que eu posso ver aqui, o say hi, o botão de submit, etc, tanto que, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse endereço IP, no browser, e aqui no browser, eu consigo ver a minha aplicação, tanto que eu posso testar aqui, e falar, bem-vindos ao DevX Time, ou então, é, olá, todos, então, ele sempre pega o meu nome, mostra aqui o hello, e vai mostrando as mensagens, que estão dentro do banco de dados, ok, então, eu sempre que eu acessar, essa mesma porta, e não importa, o cluster vai conectar com o serviço, e o serviço, né, vai pegar e vai fazer o seguinte, se eu rodar um describe, service front end UI, ele vai mandar para esse único pod, que está rodando aqui, através do mecanismo interno, de roteamento do Kubernetes, agora vamos ver o outro tipo de serviço, o outro tipo de serviço, é load balance, olha só qual a descrição dele aqui, ele expõe o serviço externamente, usando o load balancer, do cloud provider, então, a gente pode ver aqui, que para o tipo, load balancer, eu tenho, suporte para o Google Cloud Platform, para o Amazon Web Service, para o Azure, para o OpenStack, para o Baidu Cloud, então, quando eu especifico, load balancer, ele vai criar, um mecanismo, de índice, um proxy, num desses cloud providers, bastando para isso, eu declarar, load balancer, só que vamos ver, o comportamento disso, aqui, no nosso clusterzinho, lembrando que eu estou, rodando local, tá, então, edit service, front-end UI, eu vou falar, que o tipo é, load balancer, se eu fizer, um get service, olha aqui, que que mudou, agora, o tipo é, load balancer, eu tenho, o cluster IP, eu tenho, o node port, mas, eu tenho também, o IP externo, tanto que eu posso, pegar esse IP externo aqui, e se eu for aqui, dentro desse meu pod, e fazer o seguinte, curl, http, dois pontos, barra, barra, o IP externo, olha só, ele me volta também, a página, a pagininha, com a aplicação, a única diferença, é que como eu estou, rodando, localmente, eu não consigo, ter um roteamento, desse IP externo, para fora, da minha máquina, então, ou seja, eu não consigo acessar, esse cluster, pelo meu browser, mas internamente, você vê aqui, que funciona, ele roteou o IP externo, a gente já tinha visto, que funcionava, pelo IP interno, IP do cluster, mas o IP externo, também, é mapeável, só que, é, a gente vai ver, que isso, esse load balancer, ele funciona muito melhor, se eu estiver rodando, num cloud provider, tá, vamos ver aqui, por último, o outro tipo, de serviço, que é external name, o external name, ele permite, eu usar um DNS externo, lembrando, que o, 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 DNS interno, tá, você viu, que a gente, é, eu posso aqui, se eu fizer um, ping, hello world service vertex, ele vai me retornar, resolver reverso, o nome, desse serviço, para o nome, para o nome DNS, o, o, IP do cluster vai bater, olha só, que é 1723022495, então ele, quando eu pingo pelo nome, ele resolve, mas ele resolve também um nome, que é o nome do serviço, ponto, o nome do namespace, ou o projeto, ponto, svc de serviço, ponto, ponto, local, se eu utilizar, trocar esse serviço, para ser um external, é, um external, name, olha só, vamos deletar aqui, o serviço, front-end UI, e a gente, vai modificar, o arquivo front-end service, para falar, que o tipo dele, é, external name, external name, e o external name dele, external name, pode ser qualquer coisa, www.meufrontend.com.br, lógico que isso aqui, não existe, tá, então vou fazer o seguinte, kubectl, create-f, front-end, service, yaml, se eu fizer um, kubectl, get service, olha só, o que que mudou, eu não tenho mais, aqui onde é externo o IP, o IP, que foi atribuído, eu tenho um nome, que em tese, um DNS externo, deveria fornecer para mim, lógico que se eu fizer aqui, um ns lookup, nesse endereço, ele não existe, né, você vai ver aqui, não consegui achar, um IP para esse, para esse nome, ou seja, se eu fizer um curl, se eu tentar aqui, dar um ping, nesse, nesse nome, quer dizer, vamos fazer um ping, no front-end UI, né, que foi o que eu, acabei de modificar, front-end UI, ele não vai conseguir resolver, deixa eu ver se eu tenho um ns lookup aqui dentro, não, não tenho, mas, ping front-end UI, ele não consegue acessar, curl, htp, dois pontos, barra, barra, front-end UI, também, não consegue resolver, ele não entende esse nome, vamos pegar aqui, vamos colocar um nome conhecido, se eu for colocar, é, kubectl, edit, o serviço, front-end UI, eu vou pegar aqui, e falar que o, nome externo desse serviço, é www.redhat.com, agora, o que que acontece, se eu der um ping, em front-end UI, ele me retornou o IP, da, da redhat, então, ou seja, esse front, esse tipo, no, external name, ele é para ser usado, com dns externo, tá, geralmente, a gente vai ver agora, que eu não preciso, se eu fizer um kubectl, edit, delete, service, front-end UI, trocar o tipo de serviço, para cluster IP, só isso, já me é suficiente, quando eu estou utilizando, o open shift, cluster IP, e até por isso, que o cluster IP, é o default, porque, vocês viram que, em tese, ele, resolve todos os problemas, vamos criar aqui, o serviço, o kubectl, create, menos F, front-end service, vamos pegar o serviço, então, aqui, ele, tem, possui o cluster IP, só que aí, vocês podem, podem me perguntar o seguinte, tá, agora que eu tenho um cluster IP, e não tenho uma porta mapeada, para dentro, do cluster, como que eu vou expor o serviço, aí entra o open shift, o open shift, ele roda, um proxy, na frente do cluster, que qualquer requisição, que chegar nesse HAProxy, ele vai tentar, achar um, um serviço, para atender, essa requisição, essa definição, é chamada de rota, então, como é que eu exponho, uma rota, só lembrando, que o open shift, ele é um superset, ou seja, ele é uma especialização, uma distribuição, do Kubernetes, ou seja, o open shift, tem tudo que o Kubernetes tem, e muito mais, tanto que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, ou se get pods, ou se, é de open shift client, tá, eu até prefiro, digitar, ou se, que é muito mais curto, do que o kubectl, né, então, eu posso fazer, ou se get pods, ou se, get service, ou se, você vê que a saída, é exatamente igual, ou se describe service front-end UI, né, ou então, describe service, hello service vertex, onde a gente consegue ver aqui, os três pods, ou se, get deployments, então, é basicamente, a mesma coisa, só que, se eu fizer, é, um comando que não existe no kubectl, é a possibilidade de expor, serviços, eu posso expor, deployments, e isso me cria o serviço, a gente viu isso no primeiro vídeo, mas se eu fizer, o se expose service, front-end UI, olha só, ele criou uma rota para mim, agora, eu posso fazer, o se get routes, e aí, eu tenho um endereço, num hostname aqui, front-end UI, e, o padrão, é bem parecido, com o padrão, de serviço, né, é o nome do serviço, front-end UI, tracinho, o nome do namespace, e, o nome do, do domínio, esse nome do domínio, tem um IP, porque ele usa o serviço do nip.io, o nip.io, ele facilita, a criação de nomes, para IPs internos, ou seja, se eu fizer, ping, 1.1.1.1.1.1.1.ip.io, ele vai responder, com o IP, né, www.1.1.1.1.1.1.1.1.i.io, ele vai responder, para o IP 1.1.1.1. Se eu fizer, aqui, um IP mais louco, mais 1.2.3.4, então, ele, é, responde, esse DNS, vai responder, para 1.2.3.4, O domínio aqui é 192.168.6457, porque é exatamente o IP do cluster. Se eu fizer mini shift IP, eu vou ver aqui 192.168.6457. Lembrando que eu vou fazer um vídeo somente sobre o mini shift, como rodar o OpenShift e o Kubernetes localmente na sua máquina, como eu estou fazendo. Então, se eu fizer OC Get Routes, eu tenho agora uma rota para aplicação. Eu posso abrir isso no browser e vou ter acesso aqui à aplicação. Tanto que ela está funcionando. Acesso via router. Então, a aplicação está funcionando. A rota permite que eu crie também rotas especializadas. Por exemplo, assim como eu fiz OC Expose Frontend UI, eu posso criar um outro nome aqui, Minha App Legal, e criar um hostname qualquer. www.minha-app-legal.com.br Obviamente, isso aqui não existe, né? Tanto que se eu fizer um OC Get Routes, ele criou ali uma outra rota apontando para Minha App Legal. Sempre que eu acessar esse endereço, ele vai me direcionar ali para o serviço Frontend UI na porta 80. Só que aí, agora nós vamos fazer uma brincadeirinha. Eu vou pegar o IP do cluster, tá? E vou lá no ETC Host, porque eu não vou registrar esse domínio. E aí, eu posso fazer o seguinte. E agora, eu consigo acessar a minha app legal.com.br. Esse domínio não existe. Eu coloquei ele dentro do meu ETC Hosts. E também ter acesso à minha aplicação como acesso via custom hostname. Eu customizei esse hostname. Ok? Então, a gente viu no vídeo de hoje como usar Session Affinity, os diferentes tipos de serviço e como ele muda o comportamento do serviço e também um pouquinho, um pezinho ali nas capacidades do OpenShift, como a criação de rotas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem a par de novos vídeos. Muito obrigado. Até mais.